Oxum, Senhora Santa do Céu, Aieieu, Mamãe Oxum, Rainha das Águas Claras, vinde aqui nos ajudar, meu Orixá, Mamãe Oxum. Acendei seus candeeiros, iluminai nossos terreiros, para seus filhos abençoar, Aieieu, Mamãe Oxum. Acendei seus candeeiros, iluminai nossos terreiros, para seus filhos abençoar. Oxum, Senhora Santa do Céu, Aieieu, Mamãe Oxum, Rainha das Águas Claras, vinde aqui nos ajudar, meu Orixá, Mamãe Oxum. Acendei seus candeeiros, iluminai nossos terreiros, para seus filhos abençoar, Aieieu, Mamãe Oxum. Acendei seus candeeiros, iluminai nossos terreiros, para seus filhos abençoar.